Filha, você não sabe o tanto que a mamãe sonhou e desejou estar comemorando o seu primeiro aninho de vida. Te ver aqui, aproveitando e curtindo do seu jeitinho, dando os seus passinhos. Deixe o coração da mamãe transbordando de alegria. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele está proporcionando em nossas vidas. Eu te amo demais. Oi filha, saiba que você foi o melhor presente que recebi na vida. Você chegou para confirmar que a fé move montanhas e que família é o nosso bem mais precioso. Obrigado por me ensinar tanto a cada dia ao seu lado. Parabéns pelo seu primeiro aniversário. Papai te ama muito. Três palavrinhas só Eu acredite cor Deus é amor Tralá lá 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 Três palavrinhas só Eu acredite cor Deus é amor Tralá lá 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 Tralá lá 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 Tralá lá 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 Tchau, tchau